Uou! Os Black Pugs aqui no Império da Lua apresentam aqui Que prezam vocês estarem aqui no palco do mesmo com a gente aqui nesse programa, cara São 13 anos já de alquimia, de som, vocês já estão fazendo essa mistura Há 13 anos, desde 97 eu vi direito Sim, sim, então não preciso processar minha professora de português Três anos, desde 97, vocês começaram lá em Veranópolis Quando é que vocês vieram pra Porto Alegre? Na real eu já nunca veio pra Porto Alegre, o único que veio sou eu Só tu veio pra cá? Não, o Júlio também morava ali, mas ele mora em Gravataí Agora cada um é do lugar, é Beto, Caxias, Porto e Gravataí Ele é uma das cidades Muito a fuder que vocês tiveram, a história de vocês também tem muito desse lance da... Que vocês fizeram bastante os shows e fizeram todo um circuito brotar também lá na Serra Além de Veranópolis onde vocês tocaram, vários outros lugares na Serra foram surgindo pra receber Parecia que era só pra receber os Blackburns E com isso as bandas aqui de Porto Alegre e de outros lugares do interior também Arranjavam espaço pra... pra português É assim que a gente começou, quando a gente veio do interior da gente trocava figurinha Então a gente levava bandas daqui pra tocar em Garibaldi, Barbosa, Caxias Que toda cidade por menor, por mais cool que seja a cidade, tem um lugar pra tocar É estranho, mas por menor que seja, tem um lugar pra tocar Vocês carimparam todos esses lugares Sim, a gente pegava o carro de tarde dentro dos lugares e intimava os caras Não, tá aqui, é só a banda, por favor, quase implorando pra tocar Foi assim que a gente construiu o trabalho de 13 anos Mas na verdade, além de tudo, além dessa guerrilha assim, né Tem o bagulho de vocês também terem uma qualidade irrefutável Ninguém pode negar também que vocês são cheios de qualidade nos trabalhos autorais de vocês Essas três músicas que a galera ouviu agora, quais eram essas três? Essas três músicas vão estar nosso disco novo que a gente vai lançar Pelo selo do Vagão Records, que é o Bar do Caxias do Sul Vagão que tá lançando o selo e vai bancar pra nós Até porque esse disco já tá pronto, gravado, fazem quatro anos A gente tá com ele entalado E é da época do Big Bang, o EP que vocês lançaram É isso, é isso Science Democracy Science Democracy Tá ligado aqui, tá louco pra vomitar o disco E aí a gente vai vomitar pela Vagão Records Que é o Bar do Caxias que ele tá montando um estúdio também Tá lançando bandas e a gente vai ser a primeira Nada está tão ruim que eu não posso ser piorado É bem isso Isso aí eu vou levando o quartel, tá ligado? Porque o nosso paxista serviu o quartel e aí o primeiro dia dele ele tava lá, chegou o capitão Você já achou que isso aqui tá uma merda? Porque nada está tão ruim que eu não posso ser piorado Ele veio com essa frase aí e eu não tô muito bem E cara, três discos já são O primeiro disco foi em 2002, é esse? Que eu tava dando uma linda 2002 com Blackbirds com o nome Depois veio Rock Rural, né cara? Porque é, porque vocês erram Porque não é muito rural, é? Não tem nada a ver, porque a gente colocou no mesmo Não, a gente errou no nome, na real era pra ser Rock colonial A gente botou Rural, não tem nada a ver com Rural, mas era uma coisa que levantava a bandeira do interior pra gente Não é aquela coisa do Zé Rodrigues Não, 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 não O que é muito presa, mas é o que era chamado de Rock Rural nos anos 70 Eu quero uma cava no campo Eu também sou parceiro Se tu descobrir um vizinho ali Que também tá botando pra vender tu minha veta Que a gente vai junto nessa E o que nós vamos ouvir agora? Mais duas músicas na colada aí Pra dar espaço é pra música e menos papo aqui Ah, vai ser duas músicas na colada e vai acabar? Ou é o meu chance? Não, não, vai que eu gosto Vai que eu gosto É, vamos ver Nós vamos tocar mais duas do novo Big Bang e Hiponutriz Teorias e mais teorias Teorias e mais teorias Hobby Bang e Hiphon Não, 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 não. Evite o seu caminho A ponta de TV Eu vou te continuar cosplay Porque eu vou te ajudar Dos Meios e mais teorias Quem temThere ELO Bem, tu prefere tudo Sabe a minha富quina Fechamentos de filosofias Não me explicam mais forma nenhuma Só quando tem a história sem as dúvidas Mas que vai ter que se negar alguma E que será que passa a vir Jesus Se não te morrer, não te morrer Nem que será remota o que tem as partes Jesus Hum Jesus Ele 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 Tchau! Vem que é tempo que vem a espalha de mim Vem que é tempo do som é a chocava que Vem que vem 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 Eu não caí por antes Se eu desvive, é pelo rock'n'roll Se eu desvive, é pelo rock'n'roll E também mexer Quero ressuscitar E o que me ressuscitar E o que me ressuscitar E o que me ressuscitar Corazes, como caes curazes Corazes, ya 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 ya